Desde o ano passado, a pandemia é uma grande preocupação dos três lagoenses quando o assunto é saúde. Mas o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, continua em ação. Por isso, o alerta aos moradores não é descuidar no combate ao mosquito, principalmente agora no verão. Confira. Calorão durante o dia e pancadas de chuva. Esse é o verão, mas esse também é o cenário propício para o aumento dos casos de dengue aqui em Três Lagoas. O alerta da saúde é para que os moradores tomem o mesmo cuidado que tem tido com a Covid-19 com os criadores do mosquito Aedes aegypti aqui na cidade. Eu vou bater um papo agora com o Alcides Ferreira, que é coordenador do setor de endemias aqui de Três Lagoas. Alcides, nós estamos ainda no mês de janeiro e o número de notificações de casos de dengue aqui na cidade é relativamente já alto, né? Sim, realmente. Como você mesmo frisou, está calor, está chovendo, a disponibilidade de água é maior. E na primeira semana de janeiro nós já temos 45 casos suspeitos, notificados de dengue. Então, a gente precisa estar preocupado, a gente precisa cuidar dos nossos quintais. Quantas pessoas foram diagnosticadas com dengue em 2020? Nós fechamos o ano com 2.897 casos confirmados de dengue em Três Lagoas. E muitas pessoas, Alcides, elas ficaram receosas de ir aos postos de saúde, de ir até a UPA, quando estavam com algum sintoma de dengue, com medo de serem contaminadas pela Covid-19. Isso faz com que aumente a subnotificação aqui em Três Lagoas, ou seja, pode ter mais casos que não foram notificados? Isso pode acontecer, sim. Principalmente no início da pandemia, as pessoas estavam todas preocupadas, com medo de sair de casa, com medo de ir ao centro de saúde, de encontrar outras pessoas. Então, algumas pessoas acabaram ficando em casa. Como as unidades de saúde, a UPA, se reorganizou, separou os atendimentos, as pessoas voltaram, aos poucos, a procurar a unidade de saúde. Foi um ano relativamente, além de, depois de janeiro, fevereiro e março, que nós ainda estávamos no pico epidêmico, as notificações começaram a baixar e foi um ano relativamente mais tranquilo. Mas não podemos descuidar. A dengue está aí, já temos 45 casos notificados e não é só em Três Lagoas. O estado inteiro é um estado endêmico, então precisamos estar preocupados. E como tem sido feito o trabalho dos agentes de saúde, os agentes de endemias? Eles não podem entrar em nenhuma residência, conforme o próprio Ministério da Saúde orientou. E como é feito, então, este trabalho ali com os moradores? Olha, o protocolo do Ministério do Estado, ele diz assim, o agente de endemias, ele pode entrar no quintal, no pé de domicílio. Ele não pode entrar no interior do imóvel. Então, o agente chega na casa, conversa, mantém a distância do morador, ele usando máscara, o morador usando máscara, fazendo uso de álcool gel, de luvas, e aí ele entra adentro ao quintal, faz o pé de domicílio, visita todo o pé de domicílio, faz a orientação para o morador, mantendo sempre o distanciamento, e aí vai para a próxima casa. No início da pandemia, nós tivemos dificuldade, porque os moradores estavam preocupados em receber os agentes, com medo do agente também trazer a doença, o Covid, até a sua casa. Mas, com as orientações, com as entrevistas feitas pela mídia, com as orientações pela mídia, eles começaram a, voltaram a receber, e a gente não tem tido quase problemas quanto a isso. E a aplicação dos inseticidas? Essa aplicação tem sido feita? Tem sido feita. Nosso trabalho, ele tem sido feito completo. Tanto a visita domiciliar, a visita aos pontos estratégicos, a recolhimento de pneu, visita às casas de imobiliária para alugar e venda, e a borrifação com a bomba costal motorizada, que é o bloqueio de caso, nesses casos que são suspeitos que vêm das unidades para o controle de endemias. Eu poderia citar, quais são os principais bairros que apresentaram mais notificações de dengue? Se nós formos falar de 2020, nós tivemos alguns bairros com um número relativamente alto, com mais expressivos. Interlagos, a Vila Piloto, 1 e 2, Parque São Carlos, a área central teve um número expressivo, a Vila Nova, ela é um bairro grande, foi um que teve mais casos de notificação, Paraná Pongá, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Maristela, Vila Aro, esses bairros se despontaram com o maior número de casos notificados no ano de 2020. Então agora, para nós encerrarmos, algumas dicas para que os moradores fiquem atentos. Olha, o importante é cuidar dos seus quintais. 80% dos focos encontrados são nos domicílios, em vasilhas como bebedouro do animal, como o criadouro, o pratinho de planta, o ralinho que tem no quintal. Agora nós estamos, ventou muito, choveu muito, caiu muitas folhas, dá uma olhada na calha. Então esses principais locais precisam ser vistoriados pelo menos uma vez por semana. Aí você consegue minimizar o aumento do mosquito e assim você minimiza também a doença.